Oi gente olha só o vlog de hoje tá muito especial muito legal e foi um achado assim incrível eu acabei de chegar eu fiquei triste porque não deu para gravar mais porque acabou a bateria do celular mas eu já coloquei aqui ó o carregadorzinho portátil enfim tá muito legal esse vlog muito muito especial foi um achado como eu disse incrível muito fofo e eu quero muito que vocês acompanhem tá bom olha só gente que lindo hoje a gente veio conhecer aqui esse lugar incrível que é a Praia do Jacaré que tem várias opções de coisas legais passeio de barco e aí a gente vai ver o Jurandir que toca aqui né todos os dias às 6 horas da noite às 18 horas ele toca e geralmente as pessoas ficam vendo o cor do sol e comendo alguma coisa pensando na vida ouvindo ele tocar é lindo e eu vou mostrar para mostrar para vocês tem bastante artesanato deixa eu ir para o outro lado para vocês verem tô encantada Jurandir dos Sacos acho que é esse né solta que lindo olha ali eu quero ir ali já ó que legal tá um junto vocês verem todo lugar que você olha tem jacaré que lindo olha ali em cima e aí ó as pés ali ó e aí 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 ó não sei nem que lado filme, é tão bonito o que eu estou achando acho que eu vou comer naquele lugar lá da frente que vocês viram que é bem bonito, bem diferente as bolsinhas, olha essa aqui parece uma maletinha oi o que? a girafa olha a girafa olha, eu não estou vendo não estou vendo filha, girafa onde? ai que linda está no chão eu também olha o jacaré é de genó é de genó eu quero tirar foto então olha que lindo olha casa de taita olha essas roupinhas ai que gracinha e os corredores são tão bonitinhos linda parece que a sua mamãe está vendo de lentejoules olha que lindo olha que lindo esse lugar gente vem de artesanato e também é uma tapioca e acho que é assim que fala aqui tudo é decorado assim ó é caráter ai eu estou apaixonada apaixonada tudo muito perfeito olha 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 esse caque de gigante que coisa fofa parece uma casa da árvore vou logo filmar ele é muito lindinho olha olha esse caque olha isso estou me sentindo dentro de uma floresta meu povo olha olha isso gente olha esse espelho estou boba 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 olha oi é muito fofo olha que lindo vem aqui vem aqui ai eu estou encantada demais ai eu estou encantada demais tô boba gente olha gente olha eu vou provar isso aqui trouxinhas nordestinhas com a massa leve e a pimenta e a pimenta eu vou provar e a pimenta vai e a pimenta 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 e olha só e olha só que delícia gente esse franguinho com ojo e essa trouxinha que eu vou provar que é a pimentada gente olha aqui tem queijo qualho uma delícia aqui é carne de sol, queijo qualho sei lá mais o que esse aqui é muito bom e a pimenta e a pimenta e a pimenta e ae 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 Gente, agora a gente vai ver se Consegue embarcar ainda Pra ver esse pôr do sol Que todo mundo fala tanto Né, filha? Olha aqui Olha aqui, filha Vamos ver se dá tempo Gente, o passeio é 45 por pessoa Que o embarque Será que vai dar tempo? Acho que vai dar sim Ó, gente, é assim Cartão de embarque Tô ansiosa pra ver Esse pôr do sol Com esse homem tocando Nossa, gente Ai, gente, olha Que lugar incrível Eu tô encantada Eu amo ficar em lugar assim Pensando olhar pro mar Agora o que quiser ir lá e conhecer, você vai também O que quiser ir amanhã? Tá, beleza E aí, jura? Um ave esquecendo Um ave Um ave Gente, é ele que toca Tô com vergonha de falar com ele Ai, gente, ele foi embora Fiquei com vergonha de tirar foto E aí, gente, olha essa energia Gente, olha essa energia Dá pra vocês ouvirem Olha que delícia E aí, gente, olha que delícia Que medo Que medo, que medo, gente Boa tarde Ai, gente, olha que delícia Ai, meu Deus, que medo Medo de altura Medo de mar Mas é lindo Vale a pena Ai, meu Deus Tô durinha de medo Ui Ai 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 Vai Onde que a gente fica? Logo da frente? Assim? Sim Amor, olha essa menina Vai cair aí, ó Ui Deixa eu dar um giro pra vocês Oi Ai, gente Amor, olha essa menina 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 Amém. 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 pergunta, você fica postão sem infarto, tem que responder, na realidade gente, é como eu sempre digo, casamento é igual a assinatura de TV a cabo, quando você assina o contrato aparece uma opção melhor, isso é o que fazemos, para que possamos aplicar em todos vocês o que há de melhor para todos os males, o sorriso, quem não sabe sorrir, não sabe viver, a vida é feita de sorrisos, nós é que através das nossas frustrações e vaidades, trazemos a tristeza até nela, na concepção do artista não existem pretos, brancos, ricos, pobres, feios, bonitos, héteros, gays, existe a magnitude maior da criação divina chamada seres humanos, e é melhor nós vivermos sorrindo com as nossas próprias diferenças do que vivermos nos odiando pelo preconceito. Acabamos de sair, é uma pena que minha bateria está acabando, está até sem flash, gente, mas olha que muito legal, porque é muito legal, é onde a gente estava, desfoco, mesmo sem flash, aqui vou tentar filmar um pouquinho para vocês, eu sou ouvida a música, então onde tem música eu quero ouvir um pouquinho, ainda mais violino. A música eu quero ouvir um pouquinho, ainda mais violino. Gente, sério, eu poderia ficar horas aqui só admirando e ouvindo, olha que delícia. Pensa que esse paraíso é aqui no Nordeste, vocês precisam vir conhecer. Pensa que esse paraíso é aqui no Nordeste, vocês precisam vir conhecer. Pensa que esse paraíso é aqui no Nordeste, vocês precisam vir conhecer. Pensa que esse paraíso é aqui no Nordeste, vocês precisam vir conhecer. Obrigado.